O empresário Luciano Hang pediu ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira o desbloqueio de suas redes sociais e contas bancárias. Na petição dirigida ao ministro Alexandre de Moraes, que ordenou as ações, a defesa do empresário argumenta que a manutenção do bloqueio de seus perfis seria um ato de censura prévia e violaria a liberdade de expressão. Os advogados afirmaram que o Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e YouTube de Hang contabilizam mais de 7 milhões de seguidores. Em relação ao bloqueio das contas bancárias do Executivo, a defesa aponta que não houve por parte da Polícia Federal um pedido para essa ação, mas sim do senador Randolfe Rodrigues, que faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Hang integrava o grupo que supostamente defendeu um golpe de Estado em conversas privadas no WhatsApp, mas, segundo o próprio jornalista que o denunciou, ele nunca defendeu nenhum golpe nas mensagens. A defesa do Executivo também questiona a decretação das medidas sem que a Procuradoria-Geral da República tenha se manifestado. Os advogados dizem ainda que o STF seria incompetente para conduzir esse processo, porque não há autoridades com foro privilegiado envolvidas. Augusto. Olha, nem em ditadura há uma coisa dessas. Você tem de recorrer, apresentando seus argumentos, a quem condenou. O Alexandre de Moraes pune e você tem de recorrer a ele. É claro que ele vai recusar. Isso não existia nem nos simulacros de julgamento que ocorreram durante os expurgos feitos pelo Stalin na União Soviética, para ficar isolado do poder mesmo. Ele mandou matar meio mundo, os caras tiveram de se arrepender, publicamente se humilhavam, mas simulavam a existência de um tribunal. Agora, o Alexandre de Moraes acusa, prende e julga recursos. Isso é um completo absurdo. O que é que ele está esperando para devolver os direitos inconstitucionalmente confiscados desses cidadãos brasileiros, desses empresários? Ou que crime eles cometeram? Apresente os crimes. Esse inquérito não vai terminar nunca. Começou em 2019, tem três anos esse inquérito. E não apresentam nada. Produziram um exilado político, presos políticos. Ele quer punir o Alexandre de Moraes com a conivência dos outros. E não diz o que você, sequer do que você é acusado, e nega representações que você faz contra decisões arbitrárias, obscenas, né? Indecentes do ponto de vista jurídico, ele julga e recusa. E ainda pune advogados que recorrem demais. Enquanto Gilmar Mendes chora pelo advogado Lula, que recorreu trezentas vezes ao Supremo Tribunal Federal. Um minuto, Ana. Olha, eu recomendo nossa audiência fazer uma pesquisa aí sobre o Beria. Beria era o chefe de polícia, chefe de uma polícia secreta, né? A mais implacável aí do antigo reinado do terror, de Joseph Stalin, lá na Rússia, na Europa Oriental. E ele se gabava, exatamente, de poder provar uma conduta criminosa contra qualquer pessoa. E ele dizia o seguinte, mostre-me o homem e eu lhe mostrarei o crime. Então, parece que Alexandre de Moraes, né? Alexandre Beria, mostre-me o homem e eu lhe mostrarei o crime. Perseguições pessoais, perseguições narcisistas, perseguições inconstitucionais, imorais, ilegais, e enquanto os senadores continuarem em silêncio, principalmente o senhor Rodrigo Pacheco, nós vamos continuar vendo aí esse reinado do terror contra a nossa Constituição no Brasil. Um minuto, Fiuza. Bom, então, fica assim. A justiça decide, sem provas, invadir a vida de um cidadão, de um empreendedor que não deve nada à justiça. Decide que ele não pode falar. Decide que ele não pode acessar os seus próprios recursos obtidos de forma lícita. Isso é a justiça que está fazendo. Então, é claro que a imprensa não tem uma linha de crítica a essa ilegalidade, que um dia, se vocês continuarem brincando disso, vai chegar em vocês, vai chegar em todo mundo. Agora, o estado de coisas é esse. A sociedade tentando agir de forma republicana, respeitando a justiça, é uma justiça que não se dá o respeito. Uma justiça que age como lhe dá na telha, sem precisar de provas, pegando uma conversa de WhatsApp e dizendo que isso é organização criminosa, etc., que estão tramando um golpe. Essas grossuras, assim, que não são nem perto de alegação de direito. E isso vai valer? Isso vai continuar valendo? Essa pergunta, mais uma vez, é para o próprio Poder Judiciário. Vai vir de onde o brado retumbante? Quem é que vai dar esse brado retumbante dizendo que isso não é justiça mais? Que isso é ato de vontade? Nós estamos esperando, porque senão esse brado retumbante vai vir de milhões e milhões de pessoas. Aí eu não sei se vai ser uma reação tão organizada assim.